Bem-vindo ao meu canal, já sabes, se não és inscrito, inscreve-te aí no meu canal para estares a par dos meus vídeos e seguires os meus vídeos. Desde já deixa um likezinho aí e partilha o vídeo. O YouTube tem-me, não sei o que é que se passa, não tem recomendado os meus vídeos, não tenho tido visualizações como eu gostava, tem uma casa de 100 visualizações e antigamente era 300 e tal, mas bom, conto contigo para me ajudares a continuar nesta luta. Com este vídeo venho aqui para te dizer quanto fica este carro por mês, entre leasing, seguro, as matrículas e o preço da garagem, para vocês terem uma noção. Bom, eu antes de comprar o carro, porque foi assim uma coisa muito rápida, andei-me a informar sobre os seguros, assim, por alto fui em várias companhias, já sabem, quando é leasing e quando é um carro novo é obrigado a fazer seguro contra todos os riscos. Eu tenho 26 anos e já não era considerado um jovem condutor, já tenho carta há mais de 8 anos. E andei a ver em várias marcas, mesmo várias marcas, quando vos digo, em várias marcas não, em várias companhias de seguro, e era tudo o que eu queria, que é, tenho seguro mesmo contra tudo, contra tudo, e era tudo, pediam 6.500, 7.000 francos por ano para o carro. E eu estava a ver que ia ser obrigado a pagar isso, o que ia dificultar muito mais manter um carro destes, porque é uma diferença enorme do que eu estou a pagar. Para tu veres, através do meu tio, que já trabalha com uma companhia de seguros há 20 anos, desde que ele está cá na Suíça, eu consegui um arranjar o seguro por 3.200 e qualquer coisa. Vamos arredondar e vamos meter 3.300 francos. Foi metade do preço, quando ele me disse que conseguia por aquele preço, eu disse, não é com esse que se faz e trata-se já disso. Foi, acreditem, estamos a falar de metade do preço. Metade do preço é enorme, é incrível mesmo. Tu não te vais acreditar que eu só pago 3.200 de seguro de um carro destes, que custou quase 140.000 francos. Contra todos os riscos, é seguro no parque em Inga, tudo, tem mesmo tudo. E a franquia está tudo a zero, excepto numa situação. Depois, de seguida, temos as matrículas ou as placas. Se tu ouvires eu a dizer uma coisa ou outra, já sabes que é a mesma coisa que eu me refiro, é as matrículas. Porque aqui na Suíça, se estás a par de um bocadinho disto, a gente tem que pagar as matrículas por ano. Aí em Portugal existe o selo e aqui na Suíça não existe nada disso, mas existem as matrículas, que é o que nós temos que pagar. Eu tenho o carro registrado no cantão de Lusano, que é bem mais barato que no cantão de Geneve, onde eu vivo. E para tu saberes, em Geneve criam pelas matrículas anualmente 4.500 francos. Acho que ainda passava com qualquer coisa. E eu, aqui em Lusano, estou a pagar 1.500 e qualquer coisa, mas vamos arredondar aos 1.600. São diferenças absurdas e eu sei que há cantões, cantões é a mesma coisa que cidade. Eu sei que há cidades aqui na Suíça que ainda é mais barato que Lusano. Por exemplo, no cantão do Valé, eu sei que as matrículas para este carro ficavam em 500 e qualquer coisa francos. Ainda são diferenças absurdas, é o mesmo país, mas cada cidade tem as suas regras. Mas bom, por isso, já sabes. Seguro, 3.300 anual. Matrículas, 1.600 anual. E agora, isto a dividir por 12 meses, vai dar na casa dos 410 francos. 410 francos, mas ainda falta o leasing e o preço da garagem. O leasing, se tu tivesse interesse, eu já falei disso noutro vídeo, podes ir ver aqui nos meus vídeos que eu falo mais aprofundadamente do leasing, como se faça e isso. Mas eu pago cerca de 855 francos por mês de leasing durante 5 anos, 60 meses. Mas vamos arredondar para 900 francos e o preço da garagem é uma box, claro que há pessoas que deixam o carro na rua. Eu é óbvio que não consigo deixá-lo na rua e tive que alugar uma garagem expressamente de propósito para meter o carro. E a garagem por mês fica-me em 190 francos. Agora, eu não vou estar aqui a fazer as contas tintim por tintim, mas se fizermos as contas por alto vai dar 1400 e qualquer coisa francos. Mas vá, digamos 1500 francos que fica este carro por mês, malta. Este carro fica 1500 francos parado na garagem. Se tu saís com ele à rua, já sabes, há gasolina, há pneus que se vai gastando a longo termo, a longo tempo, há travões que se vai gastando, há essas coisas todas que tu sabes que é o uso ou desgaste de um carro. Principalmente falando agora de gasolina, tu sabes que isto é um absurdo o preço, mas já sabes, são 1500 francos que fica por mês este carro parado, que me fica a mim depois, claro, se compras o carro usado ou se dás mais dinheiro de entrada, depois há vários factores que podem diferenciar aqui no preço que fica este carro por mês, que podes reduzir no leasing, se compras em segunda mão ou que o preço seja metade do que eu dei por ele, é normal que já vai diferenciar muito aqui, mas estamos a falar de um GTR novo, que custou 136 mil francos, sem juros, pois claro que tem os seus juros no leasing, e pronto, e é isso. Eu sei que tu vais dizer que é muito, muito caro, é muito caro realmente, mas eu já te vou mostrar por fora o que isto é, isto é, isto deixa um adulto tipo criança dentro do carro ou fora do carro, é incrível, é incrível, incrível. Olha aqui, gostas? Podes vir à vontade. Até os gatos admiram esta beldade. Por isso, deixa aí nos comentários o que é que tu achaste a nível de preços, o que é que tu achas disto que eu falei, do preço do carro, do preço do carro não, mas de despesa, tipo seguro, as matrículas, pronto, é uma coisa que eu sei que em Portugal é diferente, funciona de maneira diferente, mas a nível de seguros mesmo, não deve haver grande diferença, penso eu, não faço a mínima quanto é que fica um seguro em Portugal para um carro destes, mas deixa aí nos comentários o que é que, a tua opinião, e já agora, mais uma vez, deixa aí a tua forçazinha, dá um like, e fico muito grato se partilhares o vídeo com os teus amigos, é super, super importante que isto, eu quero crescer e quero mesmo seguir com isto para a frente, embora muitas das vezes me fale de conteúdo e tempo para trazer mais conteúdo para ti, para continuar o caminho a crescer, mas já sabes, que bem é o verão rápido, que eu estou morto no pé de feiras, e até ao próximo vídeo, fica bem!